Fala, meus queridos. Beleza? Tem assunto pra caramba. Então, vamos em frente no nosso vídeo. É aquele mesmo macete. Você deixar o like, se inscrever, compartilhar, me ajudar e dar essa moralzinha pra mim. Mil likes eu tô pedindo nesse vídeo. Eu sei que você pode fazer isso. É só deixar um like ali, se inscrever, tocar um papo com a galera aí nos comentários. Tamo junto, vamos em frente que tem assunto. Árbitro de Fluminense e Atlético Mineiro está decidido. É um argentino. É o Facundo Tejo. Ó, Tejo, acho que é Tejo o nome. Em espanhol, né, André? Facundo Tejo, com dois Ls, é Tejo, né? Em espanhol. André fala fluentemente o espanhol. Eu tiro a dúvida com ele. Então, o argentino Facundo Tejo, ok? Apita Fluminense e Atlético Mineiro, às 19h, na próxima quarta-feira. Na história das participações do argentino, do argentino, do Facundo, nos jogos do Fluminense, o árbitro apitou três jogos, totalizando três vitórias do Fluminense, o aproveitamento de 100% com ele em campo. Foi seu portenho zero, Fluminense dois, Fluminense em 2021. Em 2022, foi Fluminense três, Olimpia um. E em 2024, na Recopa, na final da Recopa Sul-Americana, Fluminense dois, LDU zero. Então, 100% de aproveitamento com o Facundo Tejo, árbitro argentino, para esse jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Já começamos a ganhar com esse árbitro apitando. Duas boas notícias. Ignacio inicia a transição e Diogo Barbosa avança em recuperação no Fluminense. O Ignacio começa um cronograma, mas dificilmente enfrentará o Atlético Mineiro na Libertadores. Já o lateral tem chance de ser relacionado para o jogo da volta contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. Mais duas semanas, mais umas duas semanas para ele entrar em forma. Então, no jogo da volta contra o Atlético Mineiro pela Taça Libertadores, quartas de final, Diogo Barbosa pode ser relacionado. E o Ignacio já começa a sua transição na academia, fazendo atividades. Aqui, tem mais detalhes. O Ignacio iniciou o trabalho de transição para retornar aos gramados com a camisa do Fluminense. Ele começou um cronograma com atividades na academia no CT Carlos Caxias. Daí da academia, parte para o campo, trabalho com bola. Está indo bem. Se após a cirurgia do zagueiro e Ignacio, a gente vai precisar muito dele. Mas seu retorno é tratado com muita cautela. A chance de enfrentar o Atlético Mineiro pela Comebol Libertadores ainda são remotas. Tanto no jogo da ida como no jogo da volta. A outra notícia do Diogo Barbosa provavelmente lá em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro. o Diogo Barbosa volta. Ok? Está rolando um papo lá em São Paulo de que o Fluminense tem... Há uma coisa... Cara, coisa de palmeirense. Há que os setoristas, youtubers... Está rolando um papo lá no Palmeiras que o Fluminense quer fazer um troca-troca. Isso era mais comum na década de 80, 70 e... O Francisco Horta fez isso com o Fluminense no campo de jogadores. Os times do Rio faziam muito isso. Manda um craque para cá. Vem um craque para lá. E... Está rolando um acordo. Dizem. Nada confirmado. Um boato que está rolando lá em São Paulo. Que o Dudu estaria vindo para o Fluminense em janeiro. O atacante Dudu. E o Martinelli estaria indo para o Palmeiras. Uma troca. ou mais um jogador que ainda não foi revelado. Mas o nome do Martinelli foi citado. Eu, particularmente, se isso for verdade, eu, particularmente, gosto muito do Martinelli. O Martinelli é muito promissor. E o Fluminense pode vir mais lá para frente lucrar com uma possível venda do Martinelli. O Martinelli já esteve no interesse de alguns clubes da Europa. Eu acho que não seria vantajoso para o Fluminense. Dudu, eu sei que é um bom jogador. Joga para caramba. Quase foi para o Cruzeiro. na outra janela. Pediu para ir. Pediu para sair do Palmeiras. Pediu para voltar para o Cruzeiro que foi ex-jogador do Cruzeiro. Ficou mal com a torcida do Palmeiras porque ele praticamente forçou a barra para sair, mas acabou ficando lá. É diferente, né? Não acho que o Fluminense vai lucrar com o Dudu. Ainda mais, se não me engano, ele está voltando de cirurgia, de uma contusão grave. Então, é uma incógnita. Eu gostaria de ver esses últimos meses, esse final de ano do Dudu para ver em que condições ele está voltando, se ele vai jogar, se ele vai continuar como reserva, porque agora nesse momento é isso. O Dudu não é titular absoluto do Palmeiras. Já o Martinelli é titular do Fluminense. É jovem, é promissor, já está na mira de clubes europeus. Acho que seria mais vantajoso até financeiramente a permanência do Martinelli. Ainda mais a quantidade de volante que o Fluminense tem que perder. Perdeu o André, perdeu o Alexander, não sei. Deixo o comentário de vocês aí. Vou passar esse abacaxi para vocês, não quero me estressar. Então, está rolando esse papo da troca do Dudu pelo Martinelli lá em São Paulo. Vamos para o próximo assunto porque a coisa aqui está pegando fogo. Fluminense e Atlético Paranaense. o jogo atrasado. Há um acordo entre o Fluminense, o Furacão e a CBF para marcar o jogo no dia 16 de outubro. Espera aí que eu vou ver aqui para vocês. Há um acordo entre o Fluminense e o Atlético Paranaense para que a partida atrasada entre as duas equipes seja na volta da próxima data FIFA, da famigerada data FIFA no dia 16 de outubro. Uma quarta-feira. Mas o problema está nisso aqui. Isso inviabiliza praticamente a participação do John Wares que vai defender a Colômbia um dia antes contra o Chile em casa. Então não há tempo do Wares chegar e jogar no dia 16 porque no dia anterior ele vai estar defendendo a Colômbia. Esse é o maior problema. O prejuízo desse acordo aí. Mas se não está numa situação confortável no campeonato brasileiro para abrir mão do Wares. É um jogo atrasado que somar três pontos seria uma belezinha para o Fluminense que esse jogo atrasado. Ainda não está sacramentado o acordo mas está rolando aí. Por que? Não pode ser na quinta-feira. É a grande pergunta. Por que será na semana do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil o que significa que teremos outro jogo no Rio de Janeiro. Vasco ou Flamengo jogam pela Copa do Brasil. Então o problema está nisso aí. Essa data FIFA só serve para encher o saco da gente. STJD deu um chega para lá no São Paulo. Não vai acatar o pedido do São Paulo para anular o jogo contra o Fluminense. Previsível. Óbvio. O motivo do tribunal rejeitar é porque o São Paulo ingressou com uma medida inominada após o prazo de 48 horas desde a publicação da súmula. Demorou. Demorou. Não tinha cabimento e também demoraram para mandar. O despacho deve ser publicado em breve. Quem deu essa notícia foi o jornal O Globo. Tenho duas ótimas notícias. O Cano está de volta após 51 dias. O 01 está relacionado pelo Fluminense para enfrentar o Juventude. Já está no avião e já está chegando em Caxiasa do Sul. Então o Cano viajou e vai retornar. Não sei se ele vai ser o titular. Acho que o Cauã Elias permanece como titular e deve ficar como opção no segundo tempo porque está voltando de contusão. É o mais correto a se fazer. Outro jogador importante que também voltou nesta sexta-feira vindo da data FIFA ele que ganhou um dia de folga por causa do nascimento de sua filha. Era para se apresentar na quinta e no acordo que o Fluminense fez com ele não fica mais um dia de folga volta na sexta-feira. Ele voltou treinou normalmente entrou no avião e viajou para Caxias do Sul e vai ser titular. Diferente do Cano está voltando aos poucos o Áries está em atividade deve começar como titular aberto pelo lado direito. Então Cano e Áries de volta no jogo contra o Juventude. os dois viajaram para Caxias do Sul. Ótima notícia não sei se eles se acertaram o Áries e o Fluminense houve a reunião se já está tudo bem com eles mas só que o Áries foi profissional foi aquele dia mais de folga foi treinar e vai jogar nesse domingo. Era de se esperar através do profissionalismo que o Áries sempre demonstrou com a camisa do Fluminense. Cara, eu acho que eu já falei tudo senão esse vídeo ia ficar longo para um caramba. Então vou ficando por aqui pedindo aquele like esperto sua inscrição seu compartilhamento tamo junto tô indo nessa mil likes eu quero nesse vídeo. Ok? Conto com vocês. Fui!